Vou falar o que o Senhor está mandando. Deus, ah não, Deus falou para eu sair do trabalho e viver só da obra, para fazer só a obra, mas está me faltando tudo, querido. Então não foi Deus que falou com você. Porque quando Deus fala, quando Deus alista para este propósito, quando Deus chama, Deus está falando com alguém. Ele supre tudo. Ele traz a provisão, Ele traz a proteção. Ele dá a garantia. Ele dá a garantia. Então se é Deus que está falando com você, vá, faça, se lance. Para de pôr desculpa. Às vezes fica pôr desculpa, ah é o marido, ah é a esposa, é o filho, ah o trabalho, ah. Chega de argumento, Deus não quer mais argumento. Deus está cansado de argumento. Deus quer pessoas disponíveis.